Eu vi meu pai atirar fogo na minha mãe e se suicidar. A minha mãe, ela faleceu com mais de 80% do corpo queimado. E eu, como fui tentar ajudá-la, acabei tendo meu corpo queimado também, 57%. O que mais me incomoda é que mesmo depois de tudo isso, eu ainda vejo conjugamentos de outras pessoas sobre a minha mãe. Porque se ela quisesse, ela teria se separado há muito tempo, né? Foram mais de 20 anos, por que ela não fez isso antes? E eu entendo, realmente, se ela tivesse feito isso antes, talvez tivesse parado? Talvez. Mas também, talvez, se essas mesmas pessoas que ficam julgando estivessem ali do lado, dando apoio, dando ajuda, ela também estivesse aqui. Tem que meter a colher sim, tem que chamar a polícia, tem que fazer alguma coisa. Porque senão isso vai se repetindo e algum dia pode acontecer com você também. Obrigada. 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 Obrigada.